Música De volta com o Jornal em Tempo Ontem à noite a polícia recebeu uma ocorrência de uma troca de tiros entre facções no Monte das Oliveiras A nossa equipe de reportagem foi lá e acompanhou a incursão com a polícia atrás dos bandidos Foi o Tarcísio A nossa equipe veio acompanhar uma incursão da polícia militar O pessoal da 26ª SICOM aqui na rua Aratá, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital Eles receberam um chamado de uma troca de tiros entre facções aqui no local A população que está ali naquele local informou que os bandidos correram aqui para esse terreno Durante a incursão os policiais ainda encontraram o terçado que foi deixado para trás por um dos fugitivos A agressão foi informada e com o apoio do pessoal da ROCAM a gente deslocou o local Só que infelizmente quando as viaturas chegam já tem alguém que já passou o rádio, já bateu os dentes Como vocês estão vendo a gente entra nos locais e o pessoal já tem conseguido escapar E a gente continua falando com o Tarcísio Laime que vai falar com a gente agora ao vivo Contando a história de uma jovem de 14 anos que foi sequestrada hoje pela manhã no conjunto Amazonino Mendes no mutirão Tarcísio, boa noite para você, explica para a gente o que aconteceu Exatamente Alex, a gente traz essas duas informações sobre esses dois casos que aconteceram na zona norte aqui da capital O primeiro foi o do William Lima de 37 anos que foi executado dentro da própria casa no bairro do Novo Aleixo Quatro homens chegaram na casa deles se passando por policiais A mulher então deixou eles entrarem O William só teve tempo de se levantar da cama e abraçar a filha de cinco anos Quando os suspeitos pediram para um familiar retirar a criança do quarto E ele foi executado lá mesmo com quatro tiros A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital Platão Araújo Mas não resistiu e foi a óbito Agora a polícia civil vai investigar esse caso através da delegacia especializada em homicídios e sequestros O segundo caso aconteceu no bairro do mutirão e chocou a cidade nessa terça-feira Que foi o caso de uma jovem de 14 anos que foi arrastada para fora de casa Ela foi sequestrada, uma menina chamada Raíssa, de 14 anos, Raíssa Brito Ela foi levada por quatro homens também armados Foi colocada num carro de modelo Ford Car, cor vermelha Nessa tarde, ela foi achada em uma área de mata no bairro do Puraco Eucara Com um tiro na nuca A jovem foi levada inicialmente para o hospital João Lúcio Onde recebeu os primeiros procedimentos Mas por motivos de segurança, ela foi levada para outra unidade hospitalar Onde deve passar por procedimento cirúrgico A polícia civil também vai investigar esse caso E qualquer atualização sobre a saúde da jovem de 14 anos Você vai acompanhar na nossa programação Volto contigo, Alex Ok, Tassi, obrigado pelas informações Nós ainda não temos detalhes sobre o estado de saúde da menina de 14 anos O Tassi também detalhou um outro caso que aconteceu durante a madrugada Que foi o caso do cidadão que teve a casa invadida por homens que se passavam por policiais E acabou morrendo nas mãos desses criminosos E faltam apenas nove meses para os eleitores aqui do Amazonas irem às urnas Para eleger vereadores, prefeitos e vice-prefeitos dos 62 municípios do estado Quem não votou na eleição passada precisa ficar atento ao prazo de regularização Reuniões plenárias, audiências públicas E visitas técnicas Essas foram algumas das atividades realizadas em 2019 Pelos 24 deputados da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas Responsáveis por fiscalizar o governo A relação do governo do estado com a Assembleia Legislativa em 2019 foi positiva Mas este ano a dificuldade pode estar no novo posicionamento do presidente da casa O deputado Josué Neto Que nos últimos meses se mostrou contra o governo Ele é quem escolhe as pautas que vão entrar em votação Podendo adiantar ou até mesmo atrasar as pautas de interesse do executivo Para este cientista político, o atual cenário é delicado Isso porque 2020 é um ano eleitoral E alguns deputados vão concorrer à eleição O que vai gerar conflito em debates por causa do interesse político O governo vai ter que ter muito diálogo esse ano com a Assembleia Legislativa Para tentar aprovar projetos pautados pelo próprio governo Nos bastidores da política, há relatos que o presidente da Assembleia Vai concorrer a prefeito de Manaus O que vai dificultar ainda mais a relação com o governo do estado Reduzindo pautas voltadas para a população E direcionando para os possíveis candidatos Eu acredito que a pauta da Assembleia Legislativa Vai estar um pouco direcionada, guiada por essa escolha aí das alianças Para a eleição de prefeito e vereadores Em um estudo do Tribunal Regional Eleitoral Aponta que quase 20 partidos políticos aqui do Amazonas Estão com pendências na Justiça Eleitoral Se não forem resolvidas, siglas e candidatos eventualmente eleitos em outubro Poderão receber punições que vão desde uma simples multa Até a não diplomação do candidato Essa sanção pode, inclusive, prejudicar o vencedor Que não assumirá o mandato Outra penalidade prevista é a suspensão do repasse de cotas Dos fundos partidário e eleitoral E a seguir a gente mostra a situação dos manauenses Que sofreram com alagações após as chuvas desta madrugada Muitas pessoas ficaram prejudicadas Daqui a pouco voltamos com mais informações ULB Que sofreram com o governo Nevim EISS tääl语 EISSール EISScelER